Fala, meu parceiro rubro-negro, meu parceiro rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo. Vamos estar batendo um papo aí sobre o Oscar, vamos atualizar vocês aí, notícias do Oscar. Vamos estar comentando sobre o goleiro Rossi do Boca, que tem o interesse aí do Flamengo. Vamos falar sobre o Atlético Paranaense, que é porque quer punir os jogadores do Flamengo. Uma vergonha, uma completa vergonha e várias outras notícias do Flamengo. Então assiste o vídeo inteiro, o vídeo completasso, aço, aço. Para você ficar por aí de tudo, se inscreve no canal, botão vermelho aqui embaixo, aciona o sino da notificação e amassa o like. Belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Mas antes, quero dar um recadinho para vocês da Sportbet.io. Dei uma dica para vocês hoje lá e, ó, bateu. Empate anula aposta Atlético Paranaense. Quem viu, viu no primeiro vídeo, né? Atlético Paranaense venceu o São Paulo. Estava 1,70, alguma coisa com a ordem turbinada e bateu, ganhando. Então, você aí que ficou de fora dessa minha dica, já vai lá, faz o teu cadastro na Sportbet.io. Para a próxima dica, você está dentro e ganhar um dinheiro, é claro, não vai ganhar sempre, né, gente? Se eu soubesse sempre, eu estar rico, mas dou umas dicas aqui de entrada. Beleza? Sportbet.io. Tranquilo? Vamos lá, galera. Vamos às notícias do Flamengo. Mas antes, eu queria dar uma risada. Eu queria dar uma risada com vocês. O Galo virou Galinha de novo, rapaz. Virou Galinha de novo. O Galo tomou de 3x0 para o Inter lá no beira-rio, meus amigos. 3x0. Tomou a chão. O Galo desengrenou, meu. Depois que o Flamengo deu uma lapada no Galo aqui no Rio de Janeiro, o Galo, meu irmão, está desmorteado desde o local que o Flamengo deu neles aqui no Maracanã. 3x0. O Inter Nacional foi através do teu Twitter e escreveu, Nota de agradecimento. Obrigado aos mais de 39 mil colorados e coloradas que lotaram o beira-rio e fizeram a festa com a goleada em cima do Galo. É o Inter. Está vendo aí? É isso que eu falo para vocês, meus amigos. Quando um clube quer ficar chorando muito, quando um clube vira chorão, isso se volta contra ele. Olha aí. Agora, todo time que ganha o Galo, todo time que vence o Galo, vai para o Twitter fazer esse tipo de coisa. Vocês estão vendo como é que não compensa? Quando o Flamengo queria chorar o negócio de um ano de gol, eu falei, para com essa ida. Vai dar medo. Então, está aí. Todo mundo, o Corinthians fez isso, o Flamengo fez isso, o Inter. Todo mundo que ganha o Galo faz esse tipo de coisa. Está aí. Agora fica aí. Um cara de bunda. Os atleticanos. Os dirigentes atleticanos. Perdendo tudo. E o Mengão malvadão. Já passou. Já passou o Galo. Perdemos a posição para o Atlético no Paraná. Mas a gente vai recuperar. Tem o São Paulo agora no Brasileiro. Mas é foco na Libertadores. Fui lá na HV hoje. Troquei o meu ingresso. Já estou com o meu ingresso. Terça-feira. Bate e volta. São Paulo, Rio de Janeiro. Vamos embora. São Paulo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo, Rio de Janeiro. Vamos ver o jogo. Voltar para casa. Mas vai dar Mengão. Vocês podem ter certeza disso. Meu querido. Vamos lá. Flamengo após a vitória diante da equipe do Atlético Goianiense. Se representou hoje, rapaziada, no CT Nildrubu na manhã deste domingo. E já iniciou a preparação para o confronto contra o Corinthians. É evidente. Os titulares fizeram o trabalho regenerativo. Quem entrou durante o jogo ou sequer jogou fez o trabalho físico, trabalho tático, trabalho técnico com o técnico Dorival Júnior no campo do Ninho do Urubu. Beleza? E a força máxima contra o Corinthians. E é assim que tem que ser. Tem um vídeo aí viralizando da torcida do Corinthians gritando Terça-feira é guerra. É guerra. Terça-feira é guerra. Enfim. Vamos lá. Vamos para cima dos caras. Não tem esse negócio de guerra. Não tem esse papinho. Guerra é isso aí mesmo. Vamos para dentro dos caras. E vamos conseguir essa vitória. Beleza? Eu até postei esse vídeo no meu Instagram. Quem quiser acompanhar, corre lá para ver. É o seguinte. Após retornar de empréstimo do Sampaio Corrêa, o zagueiro Otávio treinou hoje normalmente neste domingo no CT Ninho do Urubu. O zagueiro aí das categorias de base, o Otávio, estava emprestado para a equipe maranhense do Sampaio Corrêa, voltou desse empréstimo e agora está treinando lá no Flamengo, rapaziada. Vamos ver se o Flamengo vai vender, vai emprestar de novo. Realmente tem muitos zagueiros nesse time aí do Flamengo. Quem treinou também foi o Pulgar e o lateral direito Varela. Pela primeira vez, ambos novos reforços do Flamengo treinaram no Ninho do Urubu, fizeram esse primeiro tempo. Está até aqui regularizado. O volante chileno vai depender da avaliação física, segundo o Globosport.com, para ser ou não ser relacionado para o jogo da Libertadores. O lateral direito Uruguai ainda precisa ter o nome publicado no BID da CBF, mas ele também não iria estar disponível para esse jogo da Libertadores, porque o Flamengo tinha três nomes para inscrever na Libertadores. Inscreveu o Cebolinha, o Vidal e o Pulgar. O Varela está de fora. O Flamengo avançando para a próxima fase. O nome do Varela certamente vai pintar aí na inscrição da Copa Libertadores da América, sem problema nenhum. E vamos ver aí se ele vai estar disponível já contra o São Paulo, se o nome dele pintar no BID, no boletim informativo da CBF. Não pode jogar, gente. Quando vai... É para compor ali o elenco, está ali no banco e tal. Vocês sabem como é que é. Meu querido, vamos avançar nas notícias, mas antes se inscreve no canal, velho. Vamos bater a meta aí, 805 mil inscritos, né? Está 804. Se tiver 805, vamos bater 806. Se tiver 804, vamos bater 805. Se inscreve aí, aperta esse botão vermelho, se inscreve só no sino, amassa o like. É muito importante aqui para o nosso crescimento. Beleza? Se quiser, deixa um comentário aí também. Ó, o Flamengo, como eu disse, se inscreveu o Cebolinha, o Vidal e o Pulgar na Libertadores. O Cebolinha vai usar a camisa de número 18, que era pertencente ao Andréas Pereira, que saiu do Flamengo. O Vidal vai usar a camisa de número 5, que era pertencente ao Willian Arão. E o Pulgar vai usar a camisa de número 2, que era do Gustavo Henrique, ou seja, números saindo do Flamengo. Andréas, Arão e Gustavo Henrique para trocar por Cebolinha, Vidal e Pulgar. Beleza, galera? Então, só para finalizar isso aí com vocês. Vamos passar para o próximo assunto, cara. Olha só. Só quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Gente, esse jogo contra o Corinthians não caiu nesse papinho da imprensa paulista. O Mauro César está coberto. Eu estou aqui com o tweet do Mauro César aberto, que ele escreve o seguinte. Tremenda conversa fiada de que o Flamengo é destacado, favorito no confronto com o Corinthians pela Libertadores. Isso é típico aqui de São Paulo. No ano passado, falavam o mesmo sobre o Atlético Mineiro contra o Palmeiras. Eles querem tacar todo o favoritismo para o Flamengo. Eles querem tratar como se o Corinthians fosse o coitadinho da situação. Porque aí se perde. Ah, o Flamengo era o favorito. Aí se ganha. Oh, ganhamos. Então, assim, vai perder. Vai perder. Só que, cara, não é verdade isso. O Flamengo, você pode até falar que o Flamengo é favorito. É favorito. Ok? Mas favoritaço, destacadaço. Não. Primeiro, o Corinthians está na frente do Flamengo no Brasileiro. Segundo, o Corinthians gastou dinheiro pra caramba com reforço. É o Willian, é o Wilberto, é Fausto Vera, é Balbuena, é Roger Guedes. É um monte de jogador que o Corinthians contratou. Um monte. Ainda tem mais aí que eu esqueci. Então é mentira. É mentira. O time do Corinthians hoje é um dos mais caros do país, sem poder ser caro. Que estão com a dívida monstruosa aí da Neuquimica Arena. Então não caiam nesse papinho furado, meia tigela de que o Corinthians é o coitadinho, o mengão, o malvadão. Vamos lá, vamos ganhar, mas com respeito, pernúncia, a humildade, sem soberba. Isso é mentira. O Corinthians gastou dinheiro pra caramba. Não caiam nessa conversinha aí. Beleza? Vamos lá, gente. Vamos passar para o próximo assunto. O Atlético Paranaense virou o chorão da vez, meus amigos. Virou o clube chorão da vez. Tá aqui, ó. O Atlético Paranaense recorre à procuradoria do STJD após órgão arquivar reclamação contra o Flamengo. Eles estão tentando. Por que estão tentando? Uma punição pro Gabigol e pro Arrascaeta. Entraram no STJD, tomaram. O STJD arquivou. Estão tentando de novo. Gente, isso não existe. No dia que um atleta for punido por causa de um... É nem agressão. Não agrediu. Chegou a dar um soco na cara. É lance de jogo. Entrada violenta. Pode ser o que for agora. Agressão é diferente. No dia que um tribunal intervir na decisão de um árbitro dentro de campo... Por exemplo, o árbitro durante o jogo deu o gol. Aí vai ao tribunal, tira o gol do time. Acabou o futebol. Acabou o futebol, meus amigos. Acabou. Vai ser caso atrás de caso. Vai ser justiça atrás de justiça. O futebol vai ser debatido lá na justiça. Lá no tapetão. Acabou. Então, gente, isso não existe. Essa reclamação não procede. Tudo bem. Era pra expulsar? Era. Acredito mais o Arrascaeta do que o Gabriel. Mas agora era pra expulsar o Fernandinho também. Era pra dar o pênalti do Flamengo. Não era pra ter expulsado o Davi Luiz. E aí? O Flamengo vai entrar também no STJD? Estão com medo do Flamengo? Porque lá vocês vão ter que sair pro jogo? É isso? Estão com medo? Quer tirar o Arrascaeta? Quer tirar o Gabigol? O árbitro aí já tirou o Davi Luiz. Estão com medo? Ah, fala-se no favor, gente. Toma vergonha na cara de vocês aí, do Atlético do Paraná. E isso aí também é pressão. É pra jogar pressão em cima. É futebol brasileiro. A gente conhece, rapaz. É pressão pra jogar em cima do próximo lá que for apitar lá no Paraná. Porque aí tem a torcida deles. Aí vai fazer pressão. Ai, ai, rapaz. Como se a gente não conhecesse isso. Eu vou te contar um negócio. Mas vamos lá. Vamos seguir com as informações do Flamengo. Vamos estar comentando sobre o goleiro do Boca Juniors. Meus amigos, o nome dele é De Rossi, né? Na verdade, o nome dele é Augustin Rossi. Tem 26 anos de idade. 1,90 de altura. 96 quilos. E tem contrato com a equipe do Boca Juniors até o ano que vem. Se eu não me engano, o contrato dele com o Boca é até o meio do ano que vem. O Boca Juniors tá tentando, porque tá tentando, renovar com esse jogador. Mas não tá conseguindo. Tá aí, ó. Contrato até o dia 30 de junho de 2023. Tem 1,93 de altura. Goleiro muito bom. Pegou um pênalti lá na Arena Corinthians. Pegou pênalti também na decisão por pênalti. Mas não conseguiu, né, meus amigos? É classificar o Boca Juniors porque o Benedetto lá, né, enfim. Vamos falar disso. O que acontece? Segundo o Mauro César Pereira, o Flamengo já está de olho na contratação desse goleiro para o ano que vem. Não existe ainda negociação, tá? No entanto, por conta desse embrole de renovação, o Boca não tá conseguindo renovar com ele, o Flamengo tá se movimentando pra que no ano que vem possa tentar abrir uma negociação pra acertar a contratação desse goleiro, que é um bom goleiro. É um bom goleiro, o Augustinho Rossi, nem tão novo, nem tão velho, aquela idade ali da maturação do jogador. 26 anos de idade, o Flamengo deve tentar a contratação desse jogador que tem contrato até o meio do ano que vem, beleza? O jogador do Boca Juniors, beleza? Vamos lá, 26 anos, pô, tranquilo. Vamos tá passando pro próximo assunto, vai fazer 27. Naturalmente esse ano ele faz 27, é 21 do 8. 21 do 8, 21 de agosto, quase agora aí. Vai completar 27 anos, mas bom goleiro. Aí o Augustinho, não tem nada ainda, tá? Ah, já tá contratando, já tá, não tem nada. Só no ano que vem deve iniciar a contratação desse jogador. Bom, galera, de acordo com alguns jornais da China, o Flamengo quer tentar estender o empréstimo do Oscar até 2023. E por que o Flamengo tá fazendo isso? Pra depois tentar comprar em definitivo. Gente, o Oscar, como é que eu posso dizer? Ele viria pro Flamengo, né, nesse mês de ano. E a temporada do futebol brasileiro acaba em novembro. Então a gente tem aí, né? Já tamo em agosto, então agosto, setembro, outubro, novembro. Tem quatro meses aí, jogaria quatro meses aqui, né? Dezembro não jogaria, porque o jogador já tá de férias e vai tá rolando Copa do Mundo. Então o Flamengo tá tentando estender essa situação. Cara, eu vou mandar real pra vocês aqui. O clube chinês tava certo em ter medo do Oscar não querer voltar. Porque, olha só, o Oscar vindo, ele não vai querer voltar. Ele não vai querer voltar. O Flamengo vai ter que tirar dinheiro não sei de onde pra contratar ele, porque vai ser loucura. Maréca é não lotado, é verão, é praia, é casa em frente à praia que nem o Vidal, é campeão de não sei o quê, na ação vai à loucura. Meu irmão, não vai querer voltar. Com todo respeito à China, não vai querer voltar. Olha o que eu tô falando pra vocês. Olha o que eu tô dizendo pra vocês. Não vai. Então, o Flamengo vai ter que já guardar dinheiro aí. Meu querido, essa moral pra nós, tá? Se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like. Ah, e o Flamengo também tá bem próximo de acertar, de fato, a contratação dele. Aciona o sino, amassa o like. Beijão pra todos vocês. Valeu, galera. Saudações, Bruneiro.